Olá queridos, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Devocional Diário, às 18 horas, no nosso momento de campanha, exatamente, campanha Salmo 91, hoje completa 77 dias aqui na presença do Senhor, 77 dias de oração, 77 dias de palavra de Deus, exatamente, aqui na nossa campanha, Salmo 91. Deus abençoe a todos vocês que estão sempre aqui conosco, você que está aqui no chat, olha, muita gente aqui no chat, dá 18 horas, corre para frente do celular, do computador, do tablet, né, exatamente, para participar aqui no chat ao vivo com o pastor. Deus abençoe você pela sua fé, pela sua determinação, pelo teu compromisso que você tem, em nome do Senhor Jesus. E você que assiste depois, lógico, né, tem muita gente que assiste depois, certo, porque nesse horário das 18 está voltando do trabalho, às vezes está até trabalhando, certo, fazendo alguma coisa, mas, com certeza, não deixa virar o relógio meia-noite, né, não deixa virar esse relógio, né, eu tenho certeza disso, que muita gente, né, que a gente acompanha, que a gente fica acompanhando, certo, depois das 18, 19, 20, 21, muita gente entrando, participando, recebendo a palavra e a oração, eu sei disso. Deus abençoe você também, com as promessas do Senhor, do Salmo 91, que todos nós que estamos aqui juntos, firme na promessa do Senhor, que essas promessas se cumpram na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda também, continue conosco, porque esse canal vai ser bênção do Senhor, para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu tenho uma palavra hoje muito forte aqui, de Deus para nós, mas, antes disso, vamos ler a palavra, vamos ler o texto. Quero ler hoje com vocês, no livro de Salmo, de número 91, né, Salmo 91, versículo 4, que diz assim, ó, Ele te cobrirá com as suas penas, olha só, e debaixo das suas asas estarás seguro, glória a Deus, né, A sua verdade é escudo e broquel, louvado seja o nome do Senhor. Gente, está falando de proteção, está falando de livramento, está falando, certo, de esconderijo, exatamente. Esse é o nosso Deus, que nos guarda, que nos livra, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Senhor. Louvado seja Deus, né, que palavra poderosa, né, eu tenho aqui uma palavra hoje profética do Senhor, para a sua vida, a palavra é essa aqui, ó, como se manter firme nas promessas, glória a Deus, né, como se manter firme nas promessas. Você tem promessa do Senhor? Eu tenho certeza que você tem, eu tenho certeza que você está colocando essas promessas aqui, certo, na campanha, no altar da intercessão. Agora, como é que eu posso me manter firme, pastor? Porque, pastor, olha, a luta não é fácil não, é verdade. As lutas não são fáceis, né, as tempestades, né, muitas vezes, não parece nem mais uma tempestade, é um tornado, né, é um negócio violento contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque a fúria do nosso inimigo, mas olha, firme nas promessas, firme nas promessas. E como é que eu posso me manter firme, pastor, nas promessas, para que esses vendavais da vida não leve eu junto, eu não quero ir junto, não, né, eu quero que ele passe e eu continue firme, certo, no propósito, para receber as promessas do Senhor. Eu vou trazer aqui para você, deixa eu conferir, olha, três chaves de Deus hoje, para você se manter firme nas promessas do Senhor para a sua vida. Mas antes disso, faz o seguinte, olha, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, teus pedidos de oração, que a gente vai estar orando pelo teu pedido, pela sua vida, tá bom? Se você tem testemunho aqui para compartilhar, compartilha aqui com a gente, a gente quer, junto com você, louvar ao nome do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Gente, vamos lá, olha só, pastor, como é que eu posso me manter firme nas promessas, eu não quero perder as promessas do Senhor na minha vida. Faça o seguinte, em primeiro lugar, primeira chave, não dê ouvido aos pessimistas. Exatamente isso, gente. Olha, fica atento, tem muito pessimista perto de você, preste atenção, e a venda diz que é voz de Deus, que voz de Deus nada é um pessimista, é uma pessimista, muito cuidado, o que é que é o pessimista? São pessoas que não crê na tua vitória, não crê nas promessas de Deus para a sua vida, exatamente, já veio você ficar dando ouvido, não dê ouvido para os pessimistas. Você consegue imaginar se o cego Bartimeu fosse dar ouvido para os pessimistas? Ele não tinha recebido a sua cura, porque tanta gente ali gritando para ele se calar, para ele ficar calado, na realidade era um bando de pessimistas, né? Impedindo, certo, que ele continuasse a clamar e a pedir. E isso você tem que prestar muita atenção, muita atenção, você tem que ter discernimento do Senhor, certo? Para que a voz dos pessimistas, certo, não venha paralisar, preste atenção no que eu vou te falar, olha, não venha paralisar o agir de Deus na sua vida, exatamente isso, certo? Você tem que ter muito cuidado, lembra da mulher cananeia? A mesma coisa, certo? Ali, no caso, foi até os discípulos de Jesus, certo? Falando que era para ela, sabe, se afastar, certo? Que não tinha como o Senhor atender, certo? E assim sucessivamente, então, você tem que ter muito cuidado com os pessimistas. Os pessimistas vão sempre estar ao nosso redor, exatamente, ao nosso redor. Então, você tem que ter muito cuidado, certo? Você nunca vai ter somente pessoas que estão junto com você na fé, que estão junto com você, certo? Para caminhar, para lutar, para orar junto. Lembra lá dos três amigos de Daniel? Daniel, exatamente, nem sempre a gente tem somente esse tipo de pessoas. Aqueles quatro amigos que levaram o paralítico, certo? Que desceram, fizeram um buraco ali no telhado e desceram até Jesus. A gente nem sempre vai ter esse tipo de pessoas ao nosso lado. A gente vai bem, vai ter os pessimistas, como os irmãos de Davi, que eram pessimistas, né? O que é que tu faz aqui, certo? Vai cuidar daquelas ovelhas. Quando ele disse, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, sempre a gente vai ter pessoas assim ao nosso lado. E você precisa ter muito cuidado. Porque os pessimistas, muitas vezes, eles contaminam exatamente isso. Eles contaminam, eles influenciam, certo? A vida das pessoas. Lembra lá do povo de Deus e exatamente dos dez espias, quando eles voltaram, eram doze, né? Josué e Caleb mais dez. Os dez, certo? Influenciaram-se. Olha só, gente. Eles tomaram conta, certo? De toda aquela conversa que eles estavam tendo ali. E levaram o povo exatamente até chorar a noite inteira. Mano, não é chorar, certo? De alegria, de vitória, de certeza, de incredulidade. Olha só, gente. De incredulidade, certo? Porque a Bíblia diz que eles infamaram a terra. Ou seja, eles não acreditaram que o Senhor poderia dar. Exatamente por causa do relatório dos dez. Então, veja, você sempre vai ter pessoas assim ao seu lado. Você tem que ter muito cuidado para você não perder as promessas do Senhor. A segunda chave que eu quero deixar, mantenha o foco no propósito. Exatamente. O que é o propósito? É o destino final. Você tem que manter o foco no propósito. Grava isso que eu vou te falar. Do início da promessa até o cumprimento da promessa, você tem um período chamado trajetória. Muitas coisas vão acontecer. Eu vejo muita gente desistindo com facilidade das coisas. As pessoas iniciam, certo? Inicia, né? Uma coisa começa a agir, começa a trabalhar, começa a se mover, começa focado mais no trajetória do início, né? Até o final do propósito, do objetivo, para que realmente venha a se cumprir na vida da pessoa. O que é que acontece? Ela desiste pelo caminho. Você precisa manter foco. Exatamente. Foco no teu propósito, certo? Você pode ter planos e os planos podem ser modificados. Porque vai se ajustando à medida da jornada, certo? À medida dessa caminhada. Mas você não pode perder. É o foco do seu propósito. O que é o propósito? É a sua missão. É aquilo que realmente você deseja. E para você conquistar, você precisa se manter firme. Firme no teu propósito. Foco no teu propósito. Eu gosto muito da mulher do fluxo de sangue, que ela estava focada. Ela estava focada. A multidão era grande, mas ela estava com foco. Ela sabia o que ela queria. Ela sabia que se ela tocasse na hora das vés do Senhor, ela seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Foco no propósito. Olha o caso de Zaqueu. Ele saiu da casa dele focado. Eu vou ver Jesus. Não interessa o que vai acontecer, mas eu vou ver Jesus. E é exatamente isso que aconteceu. Certo? Ele tinha suas limitações e não se permitiu que as suas limitações fossem maiores do que o seu foco. Do que a sua fé. Do que o seu propósito. Ele foi firme e viu ao Senhor. Mesmo que ele tivesse, teve que subir numa árvore. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, quando viu ele, disse, Zaqueu, desce depressa. Porque eu vou pousar hoje. Eu vou ficar hoje na tua casa. Alamado seja o Senhor. Né, meus amados? Foco no propósito. Certo? Quanta gente desiste com, sabe, com as primeiras barreiras, primeiros obstáculos. Eu não sei como é que a pessoa pensa. Eu sou muito claro, certo? Quem me conhece, eu sou muito claro. Você que está aqui no YouTube também, já percebeu um pouco que eu sou um pouco direto. Eu não sei como é que a pessoa pensa, certo? Que do início da promessa até o cumprimento vai ser mamão com açúcar. Isso não funciona. Isso não é assim. É propósito, é guerra, é batalha, é luta, é adversidade. Mas se você permanecer fiel, você vai ter vitória de Deus na sua vida. Em nome do Senhor, tá bom? A terceira e última para me fechar, para a gente orar aqui. Olha, gente. Como é que eu posso, pastor, me manter firme nas promessas do Senhor. E alcançar essas promessas. Terceiro lugar, celebre as pequenas vitórias. Exatamente. É, querido. Celebre as pequenas vitórias. As nossas conquistas, certo? Que nós vamos tendo ao longo do processo. Nós temos que celebrar. Exatamente. Você tem que celebrar, certo? As coisas pequenas que você vai conquistando. Certo? Porque você tem um propósito maior. Mas até chegar nesse propósito, até chegar nessa promessa do Senhor, até a promessa se cumprir, muitos estágios você vai passar. E você tem que celebrar cada um que você vai conquistando. Você tem que se alegrar. Você tem que dar glórias ao nome do Senhor. Certo? Você tem, sabe, que fazer festa mesmo. Exatamente. Sabe por quê? Porque você venceu uma etapa. Você conquistou um ponto. Você conquistou um objetivo. Você conquistou uma estação. E assim você vai celebrando, vai se alegrando no Senhor. E eu tenho certeza que logo, logo, o propósito geral, a promessa por um todo, vai se cumprir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Toma posse da palavra. Em nome do Senhor. Tá bom? Olha, eu peço para você. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Certo? Para que o YouTube possa semear essa palavra. Para outras vidas também que precisam receber essa palavra. Tá bom? Compartilhe, olha, com sete pessoas. Sete pessoas que você conhece. Assim que eu terminar, você clica no botão compartilhar. Aí você vai ver o logo do WhatsApp. Tu clica no WhatsApp e envia para sete pessoas da tua lista de transmissão. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Falando aí em lista de contatos, né? Falando em lista de contatos, também você tem a lista de transmissão, né? Aí você também pode estar enviando, certo? Na tua lista de transmissão. Vamos transmitir a palavra, né? Em nome do Senhor. Tu já é inscrito aqui no canal? Ainda não, pastor? Não sou inscrito. Estou aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Então se inscreva, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Em nome do Senhor Jesus. Tá vendo o botão que está subindo aqui, ó? É esse aqui, ó. Aqui embaixo tem esse mesmo botão. Tem o curtir, tem o compartilhar e tem também o inscreva-se. Você clica no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino? E do lado da palavra todas, tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto? Você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Portanto, não se esqueça, não dê ouvido aos pessimistas. Mantenha o seu foco no propósito. Celebre as pequenas vitórias. Em nome do Senhor, tá bom? Gente, vamos orar a oração da campanha, né? Que é a oração do Salmo 91. Ore com muita fé com o pastor. E após a gente encerrar aqui a oração do Salmo 91, eu vou continuar orando e você também continua apresentando o teu propósito, o teu pedido no altar do Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Ore com o pastor, ore assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da perte perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voidedia, nem perte que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem pra alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. Ele mostrarei a minha salvação. Continue orando com o pastor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Hoje, Senhor, nós estamos completando 77 dias na tua presença. 77 dias, Senhor, de clamor, de oração no Salmo 91. Porque nós cremos, Senhor, que as promessas do Salmo 91, ah, Senhor, é uma realidade para a nossa vida. Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa, meu Deus, que está aqui, Senhor, todos os dias. Está colocando, Senhor, a sua vida no altar da oração, no altar da intercessão, Senhor. Nós cremos no poder da palavra. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem promessas. E as tuas promessas são verdadeiras. E elas vão se cumprir na nossa vida, Senhor. Eu te apresento cada pessoa, Senhor. Cada irmão, cada irmã, que tem colocado todos os dias, Senhor, o seu pedido. Está escrito aqui, Senhor. Tem deixado também nos comentários, Senhor. Ah, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio no mover do Teu Espírito Santo. Eu creio no agir, Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus. Porque Tu és poderoso para isso, Senhor. Eu te apresento todos os enfermos. Esta pessoa que está no hospital, ou até mesmo em casa, Senhor, mas que está aqui, está clamando, pedindo uma cura, traz a cura, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que tem vícios, meu Senhor. Esta pessoa que precisa ser liberta, Senhor. Precisa de uma libertação. Liberta esta vida, Senhor. Quebra essas cadeias. Quebra essas algemas desta vida. Tenha misericórdia e liberta esta vida, Senhor. Esta pessoa que tem uma causa na justiça. Esta pessoa, meu Deus, que tem colocado diante de Ti o seu casamento. Esta pessoa que tem colocado diante de Ti a sua família, seu filho, a sua filha, meu Deus. Ah, Senhor, sua esposa, sua esposa. Meu Senhor da glória. Quantos estão aqui também, Senhor, como um verdadeiro intercessor, uma intercessora, se colocando na brecha em favor de alguém, meu Deus. Trai resposta para esta vida, Senhor. Quebra essas cadeias desta vida. Liberta esta alma, Senhor. Tenha misericórdia. Restaura este casamento, Senhor. Eu te apresento este empresário, meu Deus. Esta pessoa que tem o seu negócio próprio. Tem a sua empresa, os seus funcionários, Senhor. Tem passado por luta, adversidade. Muitas vezes, Senhor, não sabe o que fazer. Eu declaro direção de Deus para a Tua vida. Eu declaro sabedoria do Senhor para a Tua vida. E que o Senhor abençoe e prospere o trabalho das Tuas mãos. Que haja crescimento no Teu negócio. Que haja crescimento nesta empresa. Que o malver de Deus esteja acontecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este que está desempregado. Abre uma porta. Ou dá um negócio próprio para esta pessoa, Senhor. São tantas as causas, meu Deus. Eu declaro que todo mal, toda palavra de maldição lançada contra esta vida. Está quebrado agora por terra. Lança por terra em nome do Senhor. Eu declaro que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça prosperar o Teu caminho. Aonde Tu pôr as mãos, o Senhor traga multiplicação e bênção. Aonde Tu colocar as plantas dos Teus pés, o Senhor te dê por herança. Porque estas são as promessas do Senhor. Que assim se cumpra na Sua vida. Que a luz do rosto do Senhor esteja brilhando sobre a Tua vida. Que não falte o óleo sobre a Tua cabeça. Que a boa mão do Senhor esteja contigo para Te abençoar em tudo. É isso que eu declaro. Que as promessas do Senhor se cumpra. E que você seja firme nessas promessas. Até o Seu cumprimento na Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. E olha só. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Olha que Deus te abençoe. Daqui a pouco eu estou de volta. Exatamente. A meia noite. Aqui no nosso canal. Devocional Diário. Para a oração da fé. Vem orar com o pastor. Tem muita gente já orando com o pastor. Não perca a oração antes de dormir. Vamos buscar mais uma vez a face do Senhor. Agradecer e tomar posse da bênção. Deus te abençoe.